A Câmara Municipal de Caxias, nesta segunda-feira, também abordou sobre os casos da Covid-19. O vereador Ricardo Rodrigues, que é presidente da Comissão de Saúde, afirma estar preocupado com a aglomeração de pessoas em estabelecimentos. Eu, como presidente da Comissão de Saúde, não posso concordar com o que acontece hoje em relação, por exemplo, à liberação de funcionamento de espaços para realização de eventos. Ora, vereador Mário, nós estamos há dois anos com a educação parada. De repente você passa em uma avenida, você vê um bar lotado de pessoas tomando cerveja, nada contra quem toma sua cerveja, mas pode tomar em casa. Nós precisamos fazer uma reflexão. Já passou a pandemia? Não! Já está todo mundo vacinado? Não! Então por que nós vamos liberar para que as coisas aconteçam livremente? Eu acho que todos devem exercer as suas atividades, claro, mas com toda a segurança. Por outro lado, o vereador Catulé elogiou o avanço da vacinação em Caxias. O mesmo fez o vereador Mário Assunção, que destacou que a cidade está trabalhando para o retorno às aulas em meados de agosto, caso a vacinação esteja em bom patamar. A nossa cidade está da vanguarda, está na frente em relação à imunização. Nós estamos imunizando bem. Eu acho que falta pouquíssimos setores daqui se imunizar. Pouquíssimo, pouquíssimo demais. Eu observei que a imunização andou a galopes. O grosso já foi imunizado. Inclusive até na zona rural. Então nesse conceito, nesse aspecto, nós estamos andando bem. A imunização, a vacinação aqui no meu ponto de vista. Eu acho que ninguém tem nada a desejar, não tem nada a reclamar. E eu queria aqui deixar meus parabéns e externar a todo o corpo técnico da Secretaria de Educação do nosso município, que está trabalhando incansavelmente para que se tenha um retorno seguro às aulas. A vereadora Cíntia Lucena destacou a criação da Procuradoria da Mulher, que abrange os assuntos relacionados à mulher na Câmara Municipal. O vereador Catulé sugeriu que a própria vereadora possa ocupar esta atribuição, o que ajudaria nos trabalhos da Câmara Municipal. E quero aqui também frisar e agradecer aos nobres colegas pelo projeto que eu apresentei na última sessão na Câmara Municipal de Caxias, que é a criação da Procuradoria da Mulher no âmbito da Câmara Municipal. Isso aí só irá mais ainda fortalecer nós, mulheres, no município de Caxias, ampliar mais ainda a rede de proteção das mulheres e promover mais espaço para a discussão de políticas, né? E incentivar também mais as mulheres caxienses a entrar também na política. Ela propôs a criação de um órgão que cuidasse, que venha cuidar do interesse da mulher. Não só do interesse da mulher desta casa, mas do interesse das mulheres que habitam o município de Caxias. Eu não só sou favorável, como eu acho que ela... Aqui é uma proposição. Eu acho que ela deveria comandar essa instituição.